E aqui ó, aquela janela, é uma janela lá, o quarto de Elvis Presley, ali dormia Elvis Presley. E você pode ver do lado de cá, olha só, olha que bonito, olha só, esse jardim enorme, maravilhoso, esse movimento, olha, de pessoas 24 horas, o tempo todo, visitando a casa do Elvis. Eu estou aqui, na casa do rei da Watt & Low, hoje, pra você, né, vem me conhecer mais um pouquinho.